Aconteceu aqui no Jardim Canedo, aqui na cidade de Senador Canedo, mas foi uma operação conjunta entre a Polícia Militar de Caldas Novas com o pessoal da Rotam, que recebeu as informações sobre este paiol, que é o linguajar dos malandros, né, que seria o depósito pra poder armazenar armamento. Só que quando eles chegaram lá, encontraram uma situação bem mais grave, que seria também um laboratório de drogas. Quem vai dar todas as informações a respeito deste trabalho conjunto, tá aqui ao meu lado o Tenente Coronel Fábio Costa, que vai falar com a gente, que é o comandante da Rotam. Tenente, então, repassadas as informações, vocês começaram a fazer o trabalho, né, de investigação e conseguiram encontrar esse paiol. Boa noite. É uma excelente noite. A Polícia Militar do Estado de Goiás dá mais um golpe pesado contra esse bando criminoso. É importante a gente observar que a integração das forças são importantes. O 19º CRPM, que é Caldas Nova, comandado pelo Coronel Câmara, e o CPC, comandado pelo Coronel Sanches, trabalhando em conjunto pra chegar nessa ocorrência dessa grandeza, que aconteceu hoje. Foram realizadas várias diligências e durante essas diligências foram detidas, presas, três pessoas, desse bando criminoso, dois fuzis calibre 5.5.6, seis pistolas Glocks, sendo cinco pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre 45 e uma 380, e mais um revólver 38. Nesse paiol que você falou, que é o local onde o bandido guarda essas armas para posteriormente buscar e utilizar. Munições, se eu não estou enganado, são quase 800 munições de vários calibres, drogas, mais de 10 kg de drogas e insumos para misturas. E esse arsenal seria usado pra quê? É importante a gente ressaltar esse ponto. Esse bando criminoso, que teve só a iniciação no Rio de Janeiro, esparramou no Brasil inteiro, eles utilizam esses armamentos pra atingir os rivais, pra amedrontar os rivais, e principalmente quando eles se revoltam com integrantes de força pública, polícia militar, polícia civil, polícia penal, pra eles virem contra a segurança pública, né? Só que aqui em Goiás eles não têm espaço pra tentar esse golpe deles. E não foi surpresa nenhuma pra polícia encontrar esse laboratório nesse local também? Isso, porque que a mulher que estava guardando esse armamento já foi presa, o marido dela está preso em Formosa, é um dos lideranças dessa organização criminosa, então eles têm uma organização em cima disso. Os outros dois trabalhavam pra essa mulher também, pra levar arma pra um lugar, droga pra outro, eles têm uma estrutura de organização, né? Agora, comandante, até curiosidade do pessoal de casa, esse armamento depois de apreendido, o que acontece com ele? É, a polícia civil, a equipe de Rotan está fazendo o procedimento aqui juntamente com a polícia civil, né? O flagrante desses três, posteriormente o delegado vai fazer um inquérito policial, vai periciar essas armas, depois o judiciário, depois do processo legal, ou pode ir pra destruição, conforme o juiz determinar, ou se uma das forças de segurança solicitar pra ser utilizada. A gente sabe que vocês estão presentes em várias ações que existem aí muita coragem do comando, mas o que significa a apreensão desse armamento e também desta droga pra as equipes que participaram dessa operação? É, pras equipes de Caldas Nova, pras equipes do Coronel Câmara, pras nossas equipes do CPC aqui, representadas pelo Batalhão de Rotan. É, significa que estamos fazendo mais a segurança dos nossos agentes de segurança pública e também da população, porque com esse arsenal, com esses bandidos, eles poderiam fazer um estrago, né? Contra a sociedade, contra a segurança pública. E é bom dizer também que esse armamento, em algumas ocasiões, serve pra poder arrombar caixas eletrônicos, né? Fazer grandes golpes contra o sistema financeiro. Conforme a cabeça desse bando criminoso, pode ser utilizado sim, né? E no confronto também com os policiais, em alguma situação de risco, né? Isso, é, quando esses bandidos conseguem chegar até acesso a essa arma, porque eles também têm a hierarquia deles, pra eles passarem essa arma pro bandido agir, quando eles pegam essa arma, eles têm essa coragem pro enfrentamento. Comandante, muito obrigado pela participação aqui, parabéns a todos os envolvidos nesta operação. Silvia, eu até questionei, né, o Coronel aqui, a respeito do seguinte, por que que esse armamento não é repassado aí pras forças policiais? Eles estavam me explicando que aqui no estado de Goiás, eles estão fazendo ali o alinhamento, né, das marcas, do armamento que é utilizado pela polícia, mas, por exemplo, um fuzil como esse, esses dois fuzis que foram encontrados com esses bandidos, poderiam muito bem, né, ser doados aí pras forças policiais. Aí o senhor tava me falando que tem essa questão até burocrática, de certa maneira, né? Isso, e também eu esqueci de um ponto, eles têm um kit que, além de ter todas essas pistolas, ter um kit rajada, eles também têm um kit que transforma essa pistola pra ser utilizada como uma metralhadora. Então eles colocam mais potência nessa arma pra agir. Isso mostra o poder de fogo dessa organização criminosa, Silvia.